Atenção, informação importantíssima que chega agora do Lucas Mendes e do Eli Jonas Maia, dois dos setoristas da CNN para Judiciário e Polícia Federal. Alexandre de Moraes determinou que Anderson Torres preste depoimento por conta das operações da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição. Essas operações acontecerão majoritariamente em municípios do Norte e Nordeste, onde Lula teve muitos votos no primeiro turno. O que aconteceu? Essa investigação avançou muito e ficou claro que o Ministério da Justiça, sob Anderson Torres, produziu um estudo para indicar quais eram os municípios, as cidades em que Lula proporcionalmente teve muito mais votos do que Bolsonaro. E depois, por ordem aí, é que vai se descobrir se por ordem dele, mas Silvia Ney, o então chefe da Polícia Rodoviária Federal, montou blitzes, sim, barreiras, para fiscalizar os carros nessas cidades, tentando impedir, aponta o Judiciário e a PF, a chegada dos eleitores de Lula às urnas. Se isso não é subverter o que diz a democracia, não sei mais.